Salve, salve rapaziada! E aí galerinha, tudo de bom com vocês? Galera, eu vim aqui hoje no começo do vídeo pra dizer que eu fiz um treino junto com a BZK, com o pessoal do meu clã, a side by side, junto com a BZK. Aí tipo, como eu gravei a partida no Discord, ficou só minha voz falando, e a voz do pessoal não saiu no Discord. Infelizmente, eu não consegui resolver isso, eu não achei um gravador que faça isso, que grave o meu telefone com a minha voz e a voz do Discord, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as partidas, fazer uma ediçãozinha bacana de meme e tal, pra vocês curtiram aí, zoarem, botar uma musiquinha de fundo. E é isso aí, galera! Eu espero que vocês gostem, deixa o like aí, se puder se inscrever, se inscreva. Tentando bater uma metinha de 100 inscritos aí, galera, por favor, deixa o like aí, se inscreve, é nóis! Fique com o vídeo! 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 Fique com o vídeo!